Olá meninas, tudo bem? Vocês vão ver durante o vídeo que o cabelo tá bem esvoaçante Mas devido ao calor de hoje eu precisei colocar o vestibulador aqui na minha frente Porque senão eu vou falar com vocês aqui com aquele sol pingando e ninguém vai aguentar No vídeo de comprinhas e mini recebidos eu comentei com vocês quais os produtos que vocês queriam que eu trouxesse logo em resenha Esses produtinhos, esses que eu tinha comprado, que eu já tava testando E vocês viram o quanto eu fiquei impressionada com a máscara De ser de tanto é que eu tava testando no dia E nos comentários eu percebi que muitos de vocês comentaram pra trazer logo em resenha dela Então tô aqui com a máscara de cílio pra testar com vocês na real Nas resenhas de máscara de cílio eu sempre deixo o olho assim mais neutro, sem nada Eu só peguei uma sombra mais iluminadora E vocês conseguem conferir mais na real assim o resultado da máscara, como que os cílios ficam Sempre que eu faço a resenha chega uma, duas pessoas que comentam Ah, a resenha não valeu muito porque você já tem cílios Ou então que seu cílio é assim, seu cílio é assado O que acontece? Eu tenho cílios, mas ao ver sem e com a diferença é gritante Ela tem que proporcionar resultado em todos os tipos de cílios A partir da minha experiência, o resultado que eu mostro aqui em vídeo Vocês tiram a conclusão de vocês e aí sim vocês optam por comprar ou não Então a resenha de hoje é sobre a máscara de cílios 3 em 1 Da linha Intense do Boticário Que promete curvar, alugar e definir os cílios Ela não tem a promessa de dar mais volume nos cílios Eu até procurei saber se ela era a mesma máscara que a Intense tinha da embalagem vermelhinha Mas pelo que eu vi, a da embalagem vermelha, que é 3 em 1 também, se não me engano Ou 4 em 1, promete dar volume Essa embalagem preta aqui, muito bonitinha, né? O aplicador de silicone, tem as cerdas curtinhas, bem separadas Senti que a textura do produto é levemente encorpada, mesmo nova Ela custa R$34,90 e eu tive desconto de R$5,00 E aí saiu pelo preço de R$25,00 E aqui tá dizendo que a máscara para cílios 3 em 1 da Intense Proporciona cílios alongados, definidos e curvados Sua fórmula é de longa duração, de até 10 horas, com secagem rápida e não borra A gente vai conferir agora a aplicação de uma camada Eu gosto de pegar aqui da raiz até as pontas, mas movimentando assim, girando o aplicador Apenas uma aplicação dessa máscara de cílio Olha a diferença Eu vou para a segunda camada No total eu gosto de aplicar 3 camadas Então vocês vão ver o resultado de 3 Mas já na primeira a gente consegue ver que os cílios... Gente, eu tô suando, ninguém me avisa Eu tô falando bastante aqui, tô esquecendo O ideal é não demorar, porque de fato ela seca bem rápido Eu já tô sentindo aqui Então, segunda camada Segunda camada nessa máscara de cílio, gente E olha como ele ficou ainda mais evidente, ele ficou ainda mais destacado Terceira camada sem demorar muito, porque vai começar a empelotar Porque eu tô falando, fotografando e filmando Por fim, resultado com a terceira camada da máscara 3 em 1 Intense Gente, olha isso... Não preciso aplicar nada nos olhos, porque só com isso aqui já tá ótimo Não parece cílio expostiço? Poderia levar esse ótimo nome, 3 em 1, efeito cílio expostiço Porque tem tanta máscara que eu já usei que tem esse nome, efeito cílio expostiço E não dá nenhum terço desse resultado aqui Acabou grudando um pouco aqui nos cílios, ó, desse aqui do meio Mas eu nem vou dizer que foi por causa da máscara Porque no intervalo de uma aplicação e outra eu paro, falo com vocês e ainda tiro foto Pro post no blog E aí acaba secando com certeza E agora eu vou finalizar esse outro lado aqui pra gente poder conferir o antes e depois total Eu tô olhando mais aqui porque realmente o resultado é muito bom Eu posso dizer pra vocês que valeu a busca Os 3 efeitos que ela promete entre curvar, definir e alongar O que eu pude perceber é que ela de fato curva bem Parece até que eu apliquei o Curvex antes, coisa que não aconteceu E com relação a alongar, os cílios ficam muito alongados Então quanto ao que ela promete, de fato ela cumpre Eu achei que esse aplicador aqui facilitou bastante pra aplicação e contribuiu para o resultado Ele tem esse formato aqui levemente arredondado e fino Que consequentemente ele atinge todos os cílios, todos os fios No geral achei muito parecido com a divina da que disse Berenice Eu tava pensando em comprar de novo, eu só não comprei porque eu pensei Se eu comprar, eu vou acabar não testando outras máscaras Porque eu tenho vontade de sempre estar conhecendo Até pra poder compartilhar com vocês Então essa daqui tava sendo uma saga pra encontrar Fico até feliz de saber que eu não joguei dinheiro fora Que de fato é uma máscara que pra mim teve resultado Tem um detalhe que eu preciso destacar pra vocês Ela não é prova d'água Vou molhar a mão agora e esfregar aqui Ela vai sair, foi um teste que eu já fiz Ela saiu e no banho também eu consegui tirar com facilidade Ficou um pouquinho, ficou um restinho Depois eu tirei com o demaquilante Esse daqui também não é aquela coisa que sai, que mancha Teve uma durabilidade muito boa perto do pouco tempo que eu testei E o valor, já falei no início pra vocês R$34,90 Achei que o valor tá ok Se você já comprou bastante tempo no Boticário Assim como eu e tiver alguns pontos Pergunta lá se você tem desconto Se você tem seu CPF cardastrado como eu tinha E vai que você tem um desconto e sai mais barato ainda É o mesmo valor, se eu não me engano, da máscara da Quindy Siberenice Achei que o valor compensa até pelo resultado Então foi isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha Se vocês gostaram, já sabem Clica aqui no gostei pra saber o que você gostou Compartilha com a gente a sua experiência Se você já tem essa máscara Se você já testou, qual o resultado O que você achou dela Pra assim a gente conferir o resultado em todos os tipos de cílios E quem tiver interesse em comprar, fazer sua análise Não se esqueça de visitar lá o blog Tudo é Beleza Que lá eu posto mais fotos, mais detalhes E alguma coisa que talvez eu tenha esquecido de comentar por aqui Vou ficando por aqui Um grande beijo, fiquem com Deus Até o próximo Tchau, tchau Tchau